Eu acho que o jogo passado a gente fez dois gols muito rápido, de bola parada, e aí facilitou. Aí o Chile foi obrigado a sair, a gente estava com 2x0 na frente e a gente administrou melhor. Mas hoje não, hoje o jogo nós não fizemos o gol tão rápido e a equipe teve uma participação muito boa, porque a gente tocou muito bem a bola, procurou os espaços, criou um número grande de situações. Talvez no jogo de hoje o Chile tenha chegado um pouco mais também, mas a gente teve muitas oportunidades para poder ter feito mais. Então isso é importante, porque criar jogadas ofensivas é uma coisa que a gente batalhou muito em relação às infiltrações, às jogadas de fundo. Então eu acho que foi bom, foram dois jogos bons, a gente sabe que o Chile vai ser o anfitrião, vai treinar muito para poder tentar uma vaga aqui, assim como nós. Então eu acho que foram dois jogos interessantes, a gente conheceu tudo aqui, a estrutura que está muito boa. E tecnicamente falando, lógico que a gente tem que evoluir muito, melhorar muito. Muitos atletas estavam de férias, que chegaram já praticamente no dia da viagem, mas mesmo assim a gente teve um bom aproveitamento. Foi um teste muito bom, veio num momento importante para a gente, porque a gente tem pouco tempo aí, três meses para trabalhar praticamente para a Copa América e é importante jogar contra a equipe sul-americana. Eu acredito que a gente está levando daqui uma noção do que a gente vai enfrentar em abril aqui na Copa América. E muito satisfeita, satisfeita principalmente pela evolução da equipe no segundo jogo. A gente conseguiu ajustar muita coisa que faltou ali, os detalhes no primeiro jogo. Apesar do placar hoje ter sido um pouquinho menos que no primeiro jogo, acredito que foi muito mais importante, porque a gente conseguiu criar muitas chances de jogadas importantes, interessantes. Faltou ali a execução final, que são coisas que acontecem, mas a gente percebe que a equipe está bem e tem potencial para evoluir cada vez mais. Eu acho que é importante a doação de todas, porque a gente vai precisar de todas as atletas e vai ter dia que a gente vai servir mais do que fazer. Então, hoje foi o dia que eu tive a oportunidade de servir as minhas companheiras e isso é, sem dúvida, uma emoção praticamente igual fazer o gol. Porque foram jogadas criadas e lutadas até o final e resultou em gol. Então, a gente acreditou muito. No primeiro jogo, a Lud sofreu o pênalti e deixou bater. Eu senti hoje que ela estava querendo muito, assim como ela entrou no primeiro jogo, entrou com muita vontade, sofreu mais um pênalti hoje. Então, eu senti que era hora de deixar ela bater. Por detalhes, não fez o gol, mas ela vai se acostumando com essa situação e isso é importante para pegar experiências aí. É sempre importante, né? O professor frisou desde o começo, quando a gente estava na China ainda, quando a gente ficou sabendo que ia jogar contra o Chile, ele frisou que seria muito importante por causa do sul-americano. Então, graças a Deus, a gente veio para cá jogar na casa delas. Foram dois jogos muito difíceis, porém eu acho que a gente impôs a alegria do futebol brasileiro, que era fazer jogadas individuais, jogadas em coletivo. Eu creio que o segundo jogo foi melhor que o primeiro, então a gente está muito feliz porque a gente evoluiu do primeiro jogo para esse. Então, a gente só tem a agradecer a Deus e agora comemorar e aproveitar um pouquinho as férias.